O que é isso? Será que é isso? Vai entrar no vulcão ainda, relaxa. Ah, ele vai descer. Vai descer e depois vai dar desligada. Que legal. Oh, sim. Ah, é isso. Oh, é isso. Que caralho! Que caralho! Que caralho! Que caralho! Que caralho! Que caralho! Toda parada é muito doida. É melhor o papai no vídeo Caralho Caralho Vou pegar um bubo Ai caralho É melhor que o motoroso Esquece Caralho É um prazer muito animal Olha lá o papai no lado É cacete Caralho Vale cada dólar Caralho Tá vivo Tá igual do maluco Caralho 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 Como foi? Caralho